Muito boa tarde a todos, para alguns provavelmente é boa noite, para outros é boa tarde. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a todos por poderem participar neste webinar, com vista a partilharmos os últimos desenvolvimentos do pacote BHIS-2, que dá suporte, neste caso concreto, à vacinação da Covid. Tem também a vener com os desenvolvimentos que são feitos pela Organização Mundial de Saúde, em relação aos programas, portanto, em relação aos planos nacionais de implementação da própria vacinação da Covid. Aqui estão colegas que estão envolvidos, ou estão muito envolvidos, na implementação destes pacotes, e teremos a oportunidade, convosco, de podermos partilhar estes conhecimentos, na área das ferramentas do BHIS-2, para o suporte à vacinação da Covid. Sem querer demorar mais, vamos direto ao assunto, e eu passo a palavra para o orador. Muito boa tarde. Dando continuidade, eu ia dizendo que o pacote, a estratégia da universidade, enquanto que gestora da comunidade, do BHIS-2, no que se refere ao suporte à COVAX, contém um conjunto de ações. A primeira ação tem até a ver com o desenvolvimento de ferramentas globais, e esse trabalho já vem sendo feito há alguns anos. Aqui o que se fez foi pegar a ferramenta, o kit que foi desenvolvido para a imunização, que está a ser usado em alguns países, e expandi-lo para responder à compreensão da vacina da Covid-19. Esse kit contém um conjunto de aspectos, desde metadados, contém guiões, tanto de desenho do sistema, como de instalação. Também alguns aspectos relacionados a boas práticas de como as capacitações aos utilizadores finais devem ser feitas, e também é possível ter acesso a bases das que podem ser usadas para treinamento. A segunda componente está relacionada com a criação de equipes, ou a capacitação de equipes regionais para dar suporte aos países, e, nesse caso concreto, temos a possibilidade de ter suporte... A possibilidade de dar equipes de suporte que podem acompanhar ou capacitar as equipas nacionais no que se refere ao desenvolvimento ou suporte a esses kits, estabelecer também grupos que possam dar suporte a cada um dos países. E dizia que este grupo está aqui a apresentar, esse webinar faz parte desses grupos regionais, que estão à disposição dos países para apoiar no processo, em toda atividade que for referente ao processo de instalação, capacitação e também o desenvolvimento de soluções que possam responder aos requisitos ou aos desafios que podem existir. E também tem como papel pegar tudo o que é experiência, desafios dos países para a comunidade, para que esses elementos sejam usados no processo de melhoramento da plataforma. Existe também o apoio às capacitações, podem ser feitas a nível dos países, através de kits também configurados para dar suporte às equipes, no que se refere principalmente à capacitação das equipes nacionais, que poderão acompanhar o processo, tanto o processo de configuração ou de gestão do sistema, como também o processo de formação às pessoas que estiverem a usar a plataforma no seu dia a dia. O pacote, como eu disse, o pacote de DHS para vacinação vem sendo usado em vários países, tem 45 países que estão usando esse pacote, ou que já vinham usando o pacote antes da Covid, alguns já tinham instalado tanto a parte do PAV, referente aos dashboards e tudo, e também tem países que adotaram o DHS-2 para a vigilância da Covid, a vigilância da resposta da Covid. Nesse kit temos, enquanto dimensões, seis dimensões específicas que acompanham o processo de suporte, os planos nacionais de desenvolvimento das vacinas foram sendo usados, foram sendo usados pelos países, usando o guião que foi produzido pela OMS. Nesse caso concreto, temos o módulo do PAV, que foi expandido para dados das vacinas de Covid, nesse caso temos a possibilidade de fazer o segmento do processo de vacinação, calcular ou registrar os desperdícios, a cadeia de frio e outros aspectos, tanto a nível das unidades sanitárias como os pontos de vacinação. Temos situações também de fazer acompanhamento da componente logística, tanto nas unidades sanitárias, e nesse caso concreto, o pacote, o guideline vem com componentes que permitem fornecer instrumentos de como é que os sistemas devem ser desenhados para poder, por exemplo, fazer a leitura dos códigos de barra, para poder monitorar a questão da logística das próprias vacinas. Um dos pacotes também que já acabei mencionando é o registro eletrônico de imunização, que permite fazer o rastreio de forma longitudinal e acompanhar os indivíduos que estão a ser vacinados, de modo que eles vão passar por várias doses, e essas doses precisam ser contabilizadas para permitir que um indivíduo, por exemplo, de uma determinada dose não possa receber uma dose diferente, ou se é uma vacina diferente na segunda dose, ou nas doses subsequentes. Também temos a componente que suporta os certificados eletrônicos, que são aspectos também que foram levados em conta, como é que os certificados eletrônicos podem ser produzidos, e porque sabemos que esses certificados eletrônicos são usados como mecanismos para acompanhar o processo de certificação de que esse indivíduo foi mesmo vacinado. Temos dentro do mesmo guião componentes para a monitoria das campanhas de massa e também o processo de registro e seguimento eletrônico das manifestações ou eventos adversos pós-imunização. Também estes foram desenvolvidos usando o guião da OMS. Em termos de imunização, existe um conjunto de processos, um conjunto de subsistemas que são usados atualmente para poder responder aos desafios ou às questões de tomada de decisão para quem está trabalhando na comunidade de imunização. Temos, por exemplo, a parte da população, a parte de vigilância, o IVDR e a própria vacinação. Também não se esquecemos de que temos situações em que tem informação laboratorial e também poder fazer a logística das vacinas. Então, este é o ecossistema em que a vacinação está mergulhada, vamos dizer assim, do dia a dia. E o que nós fizemos aqui em termos de, para poder responder a essa questão, verificamos que, como mencionei, existe a componente de vigilância, que já o pacote do DHS-2 de Covid-19 já havia incluído a componente de vacina, a componente da vigilância, onde tínhamos a vigilância baseada nos casos, onde tínhamos tanto o rastreio dos suspeitos, o controle dos suspeitos, depois até a própria confirmação, tínhamos a possibilidade de registrar os contatos, rastrear os contatos, também os pontos de entrada. No pacote também vinha uma componente de dados agregados, em que também aqui deixava-se a critério do país para decidir qual das ferramentas poderia adotar, e a maior parte dos países foi adotando, existem países que fizeram um procedimento de híbridos, no início e depois acabaram adotando a componente individual. O que nós trazemos agora é a parte da imunização, onde temos pacote, no pacote da imunização temos componente de vacinação e componente da logística, e nesta área temos o registro da vacinação, os eventos adversos e também a questão do registro de estoque. Em termos de atualizações, aqui temos alguns aspectos aqui que devem ser levados em conta, principalmente no que se refere às versões do DHS-2. Então, para o pacote de COVAX, que é o painel de dados, se a pessoa for adotar, iremos discutir um bocadinho mais para o fim, cada um desses grupos aqui, mas se for adotar um painel de dados, um painel e a parte agregada, aí a versão, por exemplo, do DHS-2 de 30 a 35 é recomendada, e poderá beneficiar-se deste processo. Se for querer usar a imunização, o registro eletrônico de imunização, nesse caso concreto com dados individuais, recomenda-se que se tenha uma versão entre o 33 e 35, principalmente por causa dos avanços do próprio DHS-2, vai permitir beneficiar-se das novas funcionalidades. Sabemos que existem notificações, devem ser desenvolvidas, e estes aspectos vão ser úteis no processo de produção do próprio, ou seja, acompanhamento do próprio processo. Temos os eventos adversos também, pós-imunização, aqui, como dizemos aqui, deve estar uma metadeira de A8, que foram usados com base, produzidos com base no guião da OMS, e foi publicado em dezembro de 2020, mas há países que já tinham começado a usar, mesmo antes de serem publicados, os padrões, os pacotes, e agora o que tem que se fazer é fazer esse ajuste, e temos a componente de logística, onde temos também a parte de metadeiros agregados, e aqui a possibilidade de verificar como é que se pode ligar este processo, o que temos dentro do DHS-2 com outro subsistema, também iremos discutir um bocadinho mais em diante, e, por fim, a componente dos certificados digitais, que nesse caso tem que ser, iremos falar um bocadinho mais com a ligação entre o DHS-2 e outras plataformas, também falar quais são as inovações que estão a acontecer a nível da comunidade. Em termos de pacote, de forma sumária, esse pacote tem como propósito apoiar a monitoria da identidade de vacinação, e nesse caso concreto, a sua evolução dentro dos grupos alvos que estão a ser considerados de forma genérica, vamos dizer assim, e a sua implementação depende, vai variar de país para país, poder determinar a estimativa da população, nesse caso tem que ser usada como denominador, para poder determinar, calculando as coberturas, poder também facilmente detectar as tendências e também as taxas de abandono, fornecer de forma geográfica o processo de implementação e também os esforços que estão a ser feitos a nível de vacinação, então eu consigo fazer as comparações, integrar essa vacinação com informações, por exemplo, do estoque, porque a vacinação é seguida do estoque, eu tenho que poder acompanhar, ver o que eu tenho para poder ir verificando, tomando decisões, se eu tenho que adquirir ou não, ou se tiver que movimentar uma quantidade de vacinas, por exemplo, que estão em um determinado local, para um local, porque tem uma demanda maior, e também promover os padrões da nossa idade, há componentes, há componentes, por exemplo, que estão capturados a nível do DHS-2, agregando, a nível do DHS-2 traca, e também há outras ferramentas digitais que poderão ser usadas pelos atores que estão na linha de frente. Eu irei passar, neste momento, para... Eu irei passar agora para o Alfredo, para poder dar acompanhamento. Obrigado, doutor Zeferino. Boa tarde a todos. Passo agora a fazer a apresentação relacionada com a parte prática deste processo. Nós estamos a falar do DHS-2, das abordagens que podem ser usadas do DHS-2. Então, este é o momento em que nós iremos focar na ferramenta e aprender ou demonstrar o que, neste momento, existe disponível para este pacote da Apovac. E, de forma resumida, o que nós pretendemos é ter um painel de dados. Então, este é um exemplo de um painel de dados, que é um painel estándar já desenvolvido para a imunização. É um painel que foca em aspectos como a cobertura, a quebra vacinal, a completude para algumas vacinas específicas de forma geral. E temos também aqui os roll cards, se forem olhar para a imagem a ser apresentada, temos uma tabela que mostra a classificação de certos indicadores com base em alguns padrões. Então, o que isso pretende com esse pacote é fazer a recolha de uma forma individual. a ideia era que o registro de dados da imunização é feita através de um pacote individual, porque é a forma mais compreensiva que existe de fazer a recolha de desistência. E na tela temos algumas telas, faço a repetição, que mostram como é esse processo de qualidade usando o DGS2 para a Covid-19 e, conforme uma parte de vocês já devem saber, o DGS2, para além de funcionar num ambiente web que precisa de internet a todo momento, também permite fazer esse trabalho a partir de dispositivos Android, que permitem fazer o trabalho totalmente offline. E quando esse trabalho é feito com dispositivos Android, uma das vantagens é sermos mais precisos nos dados e o primeiro mapa mostra com precisão alguns pontos que podem sim ter sido colhidos com base em dispositivos Android. E durante esse processo de vacinação, não poucas vezes tem havido situações em que ocorrem eventos que não são esperados, de eventos adversos, há algumas pessoas que têm reações adversas. Então, o DGS2 também já vem preparado para o registro dessas reações adversas. O pacote padrão do DGS2 já prevê o formulário de recolher de dados para excedentes adversos, mas também já prevê os principais indicadores com base no documento orientador da OMS. Então, agora eu passo a fazer a partilha da tela e poderemos juntos apreciar o que o DGS2 tem disponível para o processo de análise de dados. Então, a minha parte de dados, exatamente, já está, esta é a página inicial do DGS2 e aqui tem alguns gráficos, alguns mapas também, que fazem parte do lote deste pacote. Então, temos aqui a caracterização dos grupos agrupados pelos diferentes domínios. Mas o nosso foco para agora, para este processo, é olhar de uma forma superficial, obviamente que nesse tempo não iremos muito a fundo, mas é olhar de uma forma superficial para os instrumentos de recolha de dados. E o nosso ponto de partida é o formulário do registro eletrônico de vacinação. Então, esta é a página de registro do TROTA, do DGS2 TROTA, e aqui nós temos a estrutura organizacional, onde iremos selecionar o ponto de vacinação. Posto isso, vamos ver qual é a data em que esse utente foi registrado e registramos os dados do perfil do mesmo, falo do número do objeto de identidade. O sistema vai gerar um código, este código pode ser gerado com base em padrões claramente definidos, com base na política, sistema de informação, com base em um padrão local. Depois tem o nome, o apelido, o sexo e depois tem a idade. Nós podemos colocar uma idade estimada, então se a idade for estimada, ele vai dizer que essa idade é uma idade estimada. Caso contrário, nós podemos colocar a data de nascimento e o sistema automaticamente vai nos dizer quantos anos, quantos meses ou quantos dias de vida esse indivíduo tem. E daí preenchemos os demais detalhes. Então, esses são os detalhes básicos e que podem ser adaptados dependendo de cada situação. Os atributos ou as variáveis que aqui estão apresentadas podem ser acrescidas ou reduzidas. Então, depois de restarmos os detalhes gerais do utente, que são normalmente os dados demográficos, já agora passamos aos dados ligados com a vacinação. Então, para tal, nós temos logo no primeiro campo uma opção para selecionar a data em que a vacinação ocorreu. Então, depois de selecionarmos essa data, teremos acesso já às diferentes variáveis do formulário. Atenção que este formulário é o formulário padrão. Então, as variáveis que aqui estão são as variáveis padrão que podem ser adaptadas a cada um dos países. Estou sempre a referir isso, que é para todos ficarem confortáveis que esta é uma apresentação genérica e não específica. Então, o primeiro campo a ser conhecido neste formulário é se há aqui alguma condição subjacente. Se sim, nós selecionamos qual é essa condição, se o utente é diabético, por exemplo, ou tem uma outra situação. Se for não, ele não vai mostrar nada. E depois tem aqui uma pergunta de pré-vacinação, que pergunta se o paciente foi de idade COVID-19 nos últimos 90 dias ou não. Se a resposta for não, tudo ótimo, mas se for sim, o sistema diz que a vacina é recomendada para pessoas que tiveram alguma infecção de COVID-19 nos últimos 90 dias. A partir do momento que se deu o pacote, esta era a informação que existia. Obviamente que com o avanço da investigação, essa informação pode mudar. Depois, passamos já para o tipo de vacina. Então, neste campo, nós vamos selecionar o tipo de vacina que está a ser usado. Esses tipos podem ser customizados. Eu vou selecionar aqui um tipo. E, de seguida, eu vou selecionar qual é o nome da vacina. Então, existe aqui uma correlação entre o que eu vou selecionar no tipo da vacina com aquilo que eu vou selecionar no nome da vacina e incluindo o número de doses. Porque existem vacinas que têm mais doses que a outra. Então, o sistema já permite fazer essa diferenciação entre o que pode ser preenchido num campo e o que não pode ser preenchido no outro. Então, eu vou aqui preencher esse formulário com alguns detalhes rápidos para testar. Esta é a primeira dose. E, depois, o sistema tem um espaço para dizer quando é que será a próxima dose. E essa informação, se estiver configurada, ela pode ser carregada de forma automática. E, por fim, eu vou dizer se houve aqui alguma reação adversa após a imunização ou não. Nesse caso, não. Então, esta foi a primeira dose registrada. Então, depois disso, eu posso fazer o registro das outras doses. A atenção que isso pode ser num outro momento. Na verdade, será num outro momento. O tempo vai e, no outro dia, quando regressa, eu volto a fazer o registro da segunda dose da vacina. Então, o sistema vai, de novo, mostrar os campos que eu terei aqui que selecionar o tipo da vacina. Ele já, automaticamente, vai colocar o nome da vacina, por causa da correlação entre o tipo e o nome, e vai dizer qual é o limite de doses para essa vacina. E, com isso, eu digo qual é a dose que ele está a tomar, que é a segunda, e, automaticamente, também vai dizer qual é a data prevista para a próxima dose. E, normalmente, como esta vacina só tem duas doses, eu não tenho opção para adicionar uma dose, a não ser que seja uma dose de reforço. Então, o sistema faz esse controle. Então, finalmente, eu tenho aqui um espaço para dizer se o paciente teve alguma reação adversa ou não. Na primeira vacina, ele não teve nenhuma reação adversa, foi não, mas, nessa vacina, ele pode ter alguma reação adversa. Então, quando o atente tem alguma reação adversa, aí já pode se passar para o registro de eventos adversos ligados com a vacinação. E é exatamente essa etapa que queremos apreciar nos próximos poucos minutos. Então, esse processo pode iniciar através de uma pesquisa dos dados do utente, em que nós vamos, com base nos dados gerais do utente, nós vamos preparar uma pesquisa. E, após localizarmos o mesmo utente, nós teremos acesso a esta página, que tem exatamente a mesma estrutura com a página de imunização. Então, no mesmo painel, para o mesmo utente, nós podemos visualizar os dados de registro de vacinação, assim como também podemos visualizar os dados de eventos adversos pós-vacinação. Então, eu vou aqui rapidamente mostrar como é que esse processo funciona. Nós temos aqui um formulário que já tem alguns dados preenchidos só para facilitar o processo, dados como o nome da pessoa que reportou, a designação, entre os detalhes do informante. E depois temos a informação das vacinas que essa pessoa tomou. Então, esse utente tomou duas vacinas, esses são os detalhes, e teve alguns eventos adversos. Então, na parte inferior, eu vou selecionar os eventos adversos que esse paciente teve. Eu digo se o evento foi um evento sério ou não. Eu digo se o evento foi sério ou não. Se for sim, eu digo aqui qual foi o desfecho do mesmo evento. Se foi um óbito ou se há risco de vida, se há alguma deficiência ou alguma outra informação. E, mais para baixo, também vou preenchendo outros detalhes. No final, sempre tenho que ficar aqui para gravar. Então, esta é a parte da notificação do evento adverso. E, de seguida, tem... Porque os eventos adversos, principalmente os que são graves, têm sempre uma repercussão forte, pode ser algum defeito da vacina, por exemplo. Há aqui alguns níveis de preenchimento desses detalhes. Então, o que preenchemos na primeira fase foi a fase da notificação. De seguida, tem o nível, o primeiro nível de tomada de decisão, que varia de país para país, que esse nível, simplesmente, o que faz é dizer se há uma necessidade de fazer investigação para este caso ou não. Se a resposta for sim, tem que dizer qual é a probabilidade da investigação. De seguida, tem já o nível nacional, que, após esse processo todo, vai fazer o desfecho do processo. Então, esta atividade era usada em três níveis. Temos o nível da notificação, onde temos os detalhes gerais. Temos o nível do... O primeiro nível de tomada de decisão, que vamos ter os detalhes secundários. Depois temos o nível central, que é o nível do desfecho. Então, agora, esta foi a visão geral do processo de introdução de dados individuais. Então, lembrar que esse processo pode ser feito com o computador, mas também pode ser feito através de um telemóvel ou um tablet, dependendo da situação. Então, agora passamos para a gestão de stock. Então, para a gestão de stock, nós temos formulários... Nós temos duas abordagens. Neste momento, temos a abordagem de dados agregados, que está a ser já implementada em alguns países, em que temos formulários agregados de dados. Este é um exemplo deles. E depois também temos uma outra abordagem, que é a abordagem dos dados individuais. Então, com essa abordagem, que é mais flexível, nós podemos fazer o rastreio do stock, podemos fazer a gestão do stock, lote por lote, indo para cada frasco, fazendo o scan do código de barras, introduzindo a quantidade, entre outros aspectos, estão ligados com a gestão individual dos médicos. Então, para esta sessão, eu passo agora a fazer a demonstração de como é que essa gestão de stock é feita com base nos dados agregados. Então, creio que vocês estejam agora a visualizar a minha tela. Eu tenho aqui o formulário de registro de stock de vacinas. Então, a parte inicial deste formulário é uma parte indicativa, na verdade, que diz para cada uma das vacinas que aqui estão assinaladas, quantas doses existe em um frasco. Por exemplo, para a vacina 1, para cada frasco temos quatro doses, para a vacina 2, para cada frasco temos cinco, na vacina 3 temos seis doses. Então, esses indicadores são usados como base para calcular a quantidade existente neste momento. A segunda tabela é uma tabela do estado de stock, onde nós podemos preencher a situação atual, como o caso do saldo inicial, quando é que eu recebi. Então, à medida que eu vou preenchendo, o sistema já vai criando aqui os totais. Digo, quando é que eu distribuí, quantos frascos foram descartados, os frascos fechados nesse caso, quando os frascos abertos foram também descartados e ele vai calculando aqui todos os valores. E, finalmente, tem aqui spot para outros itens que não sejam a vacina, porque sabemos que a vacina tem os seus componentes acompanhantes, não é só a vacina, mas existem outros produtos que fazem parte deste conjunto que é usado para a vacinação. Então, este seria um formulário básico para o registro de dados relacionados com o stock. E, de forma complementar a isso, nós temos o registro da população alvo, que nós sabemos que não temos um grupo alvo para ser alcançado com a vacinação. Então, o DHS-2 já tem um espaço que permite o nosso plano da cobertura. Então, nós podemos importar os dados para o DHS-2, podemos introduzir os dados no DHS-2, como sendo dados da população alvo. Esses dados ficam vacinados e podem ser usados para o cálculo dos indicadores e outros aspectos. Igualmente, temos um formulário relatório diário da vacinação. Então, este formulário tem a primeira parte, que é um resumo das doses administradas divididas pela vacina, sexo e idade. Temos aqui a distribuição pelos grupos prioritários, esses são os grupos definidos aqui, mas podem ser mais. E depois tem a questão do desperdício e as vacinas foram desdescartadas com base nos motivos. Tem a contaminação, o uso parcial, a mudança de cor, entre outros. E também temos aqui a informação dos eventos adversos e a informação da carga laboral da equipe que está a trabalhar nos pontos de vacinação. Se vocês forem prestar atenção, vão ver que uma parte desta informação pode ser recolhida de forma individual. Se eu tenho um formulário de registro de dados individuais para eventos adversos, eu posso ter essa informação preenchida de forma automática. Então, se os temas querem funcionar, como deve ser, não há necessidade de fazer uma dupla introdução de dados. Esses dados podem ser introduzidos por um meio apenas e os mesmos podem refletir no outro lado. Então, esta foi a apresentação. Devo-me agora a palavra ao doutor Zecarindo. Obrigado. 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 Sim, um dos aspectos que está a ser discutido à volta desse pacote, da introdução da vacina, tem a ver com certificados digitais. Então, também a universidade, nesse processo de discussão, ou de poder entrar, ver como é que pode resolver a questão, ou dar suporte aos países, tem estado a reparar sobre várias vertentes. Existem, durante a vigilância, quando começou a vigilância, houveram inovações ou soluções que a comunidade ou os grupos foram desenvolvendo. Aqui são exemplos de soluções que foram desenvolvidas e implementadas em alguns países. Temos aqui Ruanda, Uganda e Guiné-Bissau, foram usadas para a componente de vigilância, para que os viajantes pudessem apresentar esses certificados nas portas de entrada e, com base nisso, ser possível verificar a veracidade da informação e dar continuidade com a viagem. Então, há um conjunto de elementos, por exemplo, a introdução dessas ferramentas aqui possibilitou, em alguns países, detectar algumas pessoas que têm estado, ou que viajavam, por exemplo, na posta de certificados falsos. Então, é nessa perspectiva que também há necessidade de se discutir a volta de certificados digitais, porque não se sabe ainda como é que vai ser se passar-se a exigir os cartões, por exemplo, os certificados digitais da vacinação para que a pessoa consiga viajar. Então, é nessa ótica em que existem discussões para poder ver quais são as soluções que podem ser usadas. Para além dessas soluções locais, existe também uma discussão que está a acontecer a nível também da comunidade, de uma forma genérica, com um grupo chamado de VOC, que tem estado a fazer algum trabalho na Índia, nesta componente, para vermos como é que esse pacote poderia, o pacote de certificados digitais que eles desenvolveram, poderia ser integrado com o DHS-2. Então, existe um conjunto de vantagens neste processo, mas também para os países que já têm uma abordagem funcional, provavelmente seja melhor manter e ver como é que se pode fortalecer o que já existe neste momento nos seus países. Então, em termos genéricos, para situações em que estamos a implementar certificados digitais, teremos o DHS-2 a fazer a ligação com a ferramenta, nesse caso concreto, o processo, dessa ferramenta de VOC, que iria fazer o tratamento do processo e poder emitir os certificados. Então, existiria aqui, o que nós chamamos de interoperabilidade, entre o que está dentro do DHS-2 com a plataforma que for a ser usada prepara a emissão de certificados, caso seja uma diferente de DHS-2, para dizer que mesmo as implementações internas que foram feitas pelas comunidades, algumas delas tiveram que recorrer à utilização dessas APIs, de software à parte, para poder permitir, por exemplo, que o viajante ou a pessoa que fez o teste consiga fazer a impressão, ter acesso ao seu registro, por exemplo, de casa e tudo mais. Então, é um processo que estamos a monitorar enquanto vamos discutindo, para encontrar o melhor mecanismo para o processo de produção de certificados digitais. E passamos agora para o processo, os desafios ou as abordagens para o processo de implementação deste pacote e também algumas recomendações que vêm sendo feitas pela própria comunidade no que se refere ao processo de implementação. Então, aqui, para os planos de implementação nos países. Acabamos de mostrar agora os pacotes genéricos. Esses pacotes genéricos, para quem está a usar o DHS-2, poderá decidir adotar esse pacote para poder gerir o processo de vacinação. Como sabemos, o pacote do DHS-2 é free, gratuito, ou open source, só que poderão adotar, começar a fazer isso, mas existem alguns custos associados à sua implementação. E é aqui onde nós trazemos algumas linhas, na verdade, esse documento foi produzido com o suporte da Gavi e do Norad, como forma de apoiar os países nesse processo de produção dos planos de implementação, para que possam reparar para que aspectos devem preparar-se para poder responder ou poder responder de uma forma eficaz o processo de implementação. Temos a questão, a ideia aqui é garantir, por exemplo, nós mostramos aqui uma série de módulos, temos o módulo de dados agregados, temos o módulo de dados individuais, temos o pacote de manifestações adversas, que também foi apresentado, e temos um outro pacote que tem a ver com aplicativos personalizados, como, por exemplo, a questão dos certificados digitais e soluções de interoperabilidade. Acabamos de apresentar há pouco tempo, o colega Fredo apresentou a parte de logística, podem existir países, por exemplo, que já têm softwares de logística operacionais, e o que poderão fazer aqui, ao invés de ter aquela ficha que o Alfredo mostrou para reportar aquela informação, essa informação pode ser puxada do sistema existente para poder cruzar com o que está dentro do DHS-DOS. Também existem países que podem usar componentes, por exemplo, como o aplicativo Android, então, podem não ter os equipamentos ainda, então, há necessidade de também planificar esse processo. Então, o que nós trazemos aqui, essa planinha, é indicativa de que áreas devem ser levadas em conta, por exemplo, se os países que foram adotar, levar o pacote de dados genéricos, ou seja, agregados, para reportar diariamente quantas pessoas foram imunizadas, e também em relação ao estoque. Estes devem levar em conta a questão da instalação do pacote, a questão da formação de formadores, formação de utilizadores finais, também formação na componente do uso e análise e tem a hospedagem. Aqui, nesta componente, por exemplo, em termos de recomendações, a universidade recomenda que se faça primeiro um seminário para a instalação do pacote, um seminário que tem a ver com formação de formadores, um seminário referente ao uso e análise de dados, e também a questão de formação de utilizadores. Aqui, vem amarelo porque espera-se que o país bloque quantos utilizadores tem, e essa planinha aqui poderá ajudar a fazer a quantificação. se eu tenho, por exemplo, no meu país, eu sei que vou ter 100 utilizadores, então eu tenho que colocar aqui 100 utilizadores para formar esses indivíduos, e do lado, a seguir, temos assistência técnica. Eu passo a dizer que a assistência técnica em termos de atividades que têm a ver com configuração, as formações dos TOTs, essas estão cobertas pelo pacote ou que a Universidade do Oslo tem para suportar as atividades do Covid. Então, a Universidade tem um fundo que, neste momento, pode ser usado para prestar assistência técnica para qualquer país que estiver a adotar esse pacote, mas as operações dos países, as atividades específicas dos países devem ser asseguradas pelo país. Nesse caso concreto, os seminários, as formações, se eu tenho indivíduos, por exemplo, que eu tenho que trazer do distrito, do município, da ilha, aí existem custos de perdíame e tudo mais, ou mesmo o local da formação, esses custos devem ser calculados pelo país de modo a quantificar. Enquanto que assistência técnica, o nosso trabalho, ele já está incluído, o Estado tem esses recursos para suportar. O mesmo acontece para o pacote do registro eletrônico. O registro eletrônico de imunização, aqui também recomenda-se a diferença, além da hospedagem, que está aqui, aparece que é preciso ter pelo menos três seminários para poder acompanhar, porque temos várias componentes dentro do registro eletrônico, então há necessidade de fazer não apenas um como estava agregado, porque a maior parte dos países já tem agregado um bocadinho mais fácil, o individual é preciso que se acompanhe para garantir que isso vai estar todo alinhado. existe também a questão das formações, mas também vem a componente de utilizadores, mas para o pacote de eventos adversos também é preciso garantir que, no caso do registro eletrônico, a formação devia ser pelo menos um dia, não meio-dia como aparece para os dados agregados, mas também aqui depende do estado de implementação do DHS-2 no país, por exemplo, para países que já estão adotando uma ferramenta de traca na vigilância, são os mesmos técnicos que vão fazer o trabalho da vacinação, então provavelmente poderão reduzir ao invés de um dia de formação, pode ser apenas meio-dia. Então isso é uma questão que tem que ser discutida pelos países de modo a produzir, produzir. A componente aqui que tem que se merecer um bocadinho mais de discussão tem a ver com os aplicativos personalizados. Aqui, o que nós colocamos aqui é apenas um indicativo de o que se pode ligar. Por exemplo, na apresentação que foi feita aqui, apresentamos que o grupo Alvo seria colocado em dados agregados, mas o país pode decidir porque já tem, por exemplo, o grupo Alvo dos profissionais de saúde que estão na linha da frente, esses indivíduos já existem, tem uma base de dados de recursos humanos, então ao invés de dizer que tenho 20 profissionais, eu posso dizer que eu tenho todos os nomes para fornecer essa informação e alimentar o sistema. Então aqui, provavelmente, eu teria que ligar com a base de recursos humanos, se for necessário, ou ter a atividade de poder, ou ter uma, sim, ações concretas antes de buscar essa informação, poder alimentar o sistema. O mesmo acontece com a questão da logística, já havia mencionado, então aqui é necessário contextualizar. Então, enquanto que a universidade, como vou repito, nós temos essa planilha que foi desenvolvida, levando em conta a experiência que temos nos países que estão usando o DHS-2, e está à disposição para os diferentes países usarem e para poderem quantificar e apresentar aos seus doadores. Sim, então, esses serão os aspectos que devem ser levados em conta. Aqui tem os recursos, onde podemos encontrar alguns recursos específicos, e também, caso haja alguma questão específica, tem aqui os e-mails que podem ser usados para contactar. Algumas pessoas já têm contato, por exemplo, as pessoas estão a dar suporte nos seus países, então podem facilmente também entrar em contato com essas pessoas, e a informação sempre vai ser passada para as pessoas que estão a coordenar o processo. E eu iria parar por aqui, devolver talvez a palavra para o Emílio, ou a Bruna, e também temos a Sheila, então talvez eles podem ajudar a ver se temos algumas perguntas específicas, e ver como é que nós podemos responder essas questões. Obrigado. Eu não sei se conseguiu. muito obrigado. Esperamos que tenham gostado desta primeira parte em que os colegas tiveram a fazer a apresentação do pacote. No entanto, vemos que os colegas possam ter algumas questões específicas a responder. enquanto se preparam para poderem dar as suas perguntas, há uma pergunta aqui que se coloca, Zofrino, de que quando é que se pode ter estes módulos? Alguém coloca essa pergunta. Está muito chato. E a outra pergunta tem a ver com, creio que é com Cabo Verde, desculpe, é com o som também, que tem a ver exatamente com a questão da existência da base de dados deles, que é baseada em IMPFO, e pergunta se há uma necessidade de migrar para o formato de HIS2. Também tem uma terceira pergunta, portanto, que tem a ver com o som também, que pressupõe que provavelmente eles poderão ter poucos casos. Então, como é que este programa poderá ser colocado a nível nacional? Então, por favor. Muito obrigado. Vou responder. A primeira questão tem a ver com a AFP ou o SARAM com base na informação existente. Então, o que nós estamos a fazer neste momento, o suporte que estamos a dar aos países é que, como mostramos num dos slides aqui, este slide, a ideia é que se construa, que nós colocamos aqui dados de COVID, mas essa seria a base de dados de HIS2 de vigilância, onde nós temos uma componente de COVID, mas tem outras componentes à volta que poderão ser e vão ser incluídas aqui. Então, aqui, naquele caso concreto, temos base de dados com AFP e SARAM, e sim, podem ser muito bem importadas para essa plataforma. Existem, nós já estamos a dar suporte alguns países que já estão a fazer, já avançaram para este processo. A segunda questão tem a ver como é que será a introdução, uma vez que espera-se ter um número pequeno de casos, nesse caso, voltando, tem a ver com a mesma questão de SARAM. Então, acho que o processo de introdução, dependendo da necessidade e da urgência de ter a informação, tem que decidir qual é o nível. Se for necessário ter o reporte dessa informação logo no momento, então temos que ver possibilidades de registrar no local. Então, aí podemos ter, dependendo da situação do país, podemos ter dispositivos móveis a serem usados para reportar essa informação, ou mesmo podemos ter abordagem, por exemplo, via SMS, em que o caso é detectado e reportado. em relação aos módulos, essa é uma questão que vem da Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau nós já estamos a trabalhar com os colegas do Inasa e num processo muito avançado e já está a se adaptar, o que está a faltar para pegar é uma discussão local sobre os instrumentos para serem colocados, porque o país já tem, já está, já tem preparado o registro eletrônico da imunização, não tem COVID, mas a imunização, tem também o MAPI, o Eventos Adversos, também o módulo já está pronto, o que tem que se colocar é apenas colocar a questão de COVID lá na lista, por exemplo, dos eventos adversos, isso já está, já está preparado a qualquer momento, pode entrar em vigor, mas, repito, é importante que exista esse plano de implementação e nós podemos dar apoio aos países para a elaboração desse plano de implementação, já estamos a trabalhar com alguns colegas que estão aqui e acho que mesmo depois desse webinar temos alguns encontros aqui onde vamos discutir em detalhes como é que vamos fazer o processo. Temos algumas outras questões, que têm a ver com os eventos adversos, por exemplo, em relação a folha de eventos adversos depois de vacinação, há um local onde se coloca o nome do vacinador, existe sim o nome do vacinador e até o nome de quem reporta o evento adverso. Outra questão tem a ver que o registro de eventos adversos pode ocorrer muito mais tarde em relação ao momento da vacinação. Neste caso, como capturá-los no sistema? A questão aqui é não se espera que o registro da informação de eventos adversos seja feita ao mesmo tempo, porque existe, depende de como está sendo feito o plano de implementação da vacina da COVID. Em alguns países tem grupos de cinco pessoas, seis pessoas que estão a ser criadas que vão estar nesses locais e cada um tem sua responsabilidade. Então, podemos muito bem nesses grupos ter um indivíduo que vai fazer a vacinação, os outros, podemos ter um que é responsável por buscar a informação sobre os efeitos adversos e depois fazer o registro. Como disse, isso vai depender especificamente de qual é a abordagem que o país está adotando para as equipas que vão fazer a vacinação. Então, é possível ter a vacinação logo no momento ou o registro do evento adverso no momento se houver recursos humanos e também para tal, no plano nós temos que dizer que vamos ter um indivíduo que vai fazer a vacinação, um indivíduo que vai ser responsável pelos eventos adversos, por exemplo, três indivíduos vão dar suporte e também devemos ter pelo menos dois dispositivos, por exemplo, um dispositivo para registro de imunização, outro dispositivo para registro de eventos adversos. Então, aí, se for esse caso, no nosso plano, naquela componente que eu mostrei do orçamento, no fim, onde vem o dispositivo, eu tenho que colocar que cada equipe tem que ter pelo menos dois dispositivos. Então, tem que ver no fundo quantas equipes eu terei. Se eu tenho 50 equipes e cada equipe tem dois dispositivos, então, vou colocar na minha planinha 100 dispositivos necessários para poder usar o processo. Uma questão que tem uma necessidade de elaborar, ok, essa é uma questão que foi colocada pelos colegas de Santo Domingo, isso aí nós vamos discutir, vamos começar a discutir daqui a pouco com os colegas de Cabo Verde e poderemos entrar em contato com a doutora Claudina para, em conjunto, elaborarmos esse plano e eu daqui poderei, depois de terminarmos o webinar, irei mandar o template para apreciar e depois podemos marcar um encontro para discussão destes aspectos. O outro ponto é haverá vários tipos de vacinas por fabricante, cada vacina ou um modelo de vacina tem seu local de armazenamento ou são uniformes dado o seu efeito colateral. A questão que nós colocamos aqui, em termos de armazenamento, temos que verificar como é que vamos ter a componente de cadeia de frio que nós não mencionamos aqui, depende muito como é que vai ser estruturado, nós devemos monitorar também dentro do próprio DHS2 da cadeia de frio. Então, é importante que com base nesse processo podemos organizar como é que essas vacinas vão ser organizadas. Por exemplo, as arcas, há países que vão, além de usar arcas, vão usar algumas maletas que vão ser passadas, vão ser enchidas entre aspas diariamente para um local de vacinação depois voltar. Então, isto tudo tem que se poder pensar neste momento de planificação porque mesmo que se nós pensamos vamos colocar arcas, temos que dizer quantas arcas são, se o país não tem arcas suficientes, temos que orçamentar, dizer ok, precisamos de mais 50 arcas e isso tem que ser feito neste momento que está só preparar o plano. Eu acredito que a maior parte dos colegas que estão aqui também estão a participar na elaboração e ainda continuam a participar na elaboração dos planos dos países e este é um dos elementos que deve ser incluído na componente de orçamentação. Me parece que essas são as únicas questões que foram colocadas. Eu não sei se temos mais algum conteúdo, talvez podemos receber mais de umas duas pessoas que queiram fazer perguntas aqui. Então, Bruna, eu iria dar a palavra a si para ver se podemos abrir os micros caso não tenhamos respondido ou alguém queira um bocadinho mais de detalhes sobre alguns aspectos. Obrigado. o Bruna. Eles podem já tirar o multis para quem quiser falar. Já está liberado. Se alguém quiser fazer pergunta é só tirar o próprio multis só liberar o microfone. alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão que não seja não tenha sido respondida? sim, boa tarde. Boa tarde, Sama. Sim, a minha pergunta era para introduzir dados de vacina de covid na DHS2, se tem como introduzir um dado específico nesse dado se todas as vacinas são introduzidas a DHS2 de mesma forma. Se todas as vacinas não sei se posso repetir a minha pergunta. Como foi colocado ali, nós colocamos neste momento no modelo genérico, não colocamos vacina 1, vacina 2, vacina 3. A ideia é que no processo de adaptação da ferramenta para o país, temos que colocar as vacinas que o país irá adotar naquela lista. Temos que ter esse trabalho de dizer o quê? O país, por exemplo, vai levar Pfizer e outras vacinas. Então, temos que colocar todas essas vacinas para garantir e depois para cada uma das vacinas tem que dizer quantas doces e quem são os fabricantes. Porque isso vai lhe ajudar no momento em que for administrar a vacina poder identificar. Se é uma vacina específica, eu tenho que dizer qual é a dose e tudo. Então, um trabalho tem que ser feito aqui antes para preparar o sistema de modo que possa responder a essas necessidades. Então, tem que existir, tem um espaço para poder catalogar essas vacinas. está bom, obrigado. Obrigado. Há uma questão para a Ana Paula. Boa tarde. Sou a Ana Paula Maximiano de Cabo Verde, Unicef Cabo Verde. Antes de mais, muito obrigada por esta apresentação. E eu tenho duas questões, provavelmente já foram respondidas logo no início ou não consegui entrar mais cedo, que têm a ver com o registro dos dados individuais. Portanto, no primeiro, logo no início. Eu queria saber se o sistema pode ir buscar ou ler um outro sistema, uma outra base de dados com informações individuais de cada utente. Não sei se isto foi respondido ou não. Sim, obrigado. Nós mencionamos um bocadinho esse aspecto e também na discussão estamos a ter com os colegas de Cabo Verde, nomeadamente o doutor Domingos, o Eliseu, já estamos a falar sobre esse aspecto de como é que podemos buscar a informação que foi armazenada em outros sistemas para o DHS-2, principalmente quando eu falei em relação aos grupos-alvos. Informação sobre os grupos-alvos existem nos diferentes sistemas, desde recursos humanos, do da saúde, está na base da dependência do da saúde, ou mesmo no sistema da função pública, é possível encontrar todos esses. Então, aqui já estamos a discutir como é que vamos ligar os dois sistemas para garantir que a informação seja buscada automaticamente. Então, nós aqui no orçamento colocamos um item que tem a ver com interoperabilidade. Então, tem uma linha que interoperabilidade colocamos de exemplo com logística, mas é possível também colocar interoperabilidade com outros sistemas. Isso aí já, agora vou adiantar um bocadinho para o doutor Domingos que estão aí, o doutor Elisir, que já tem a planilha aí. Provavelmente podemos logo começar, temos que adicionar naquela linha em relação aos aplicativos de personalidade ou soluções de interoperabilidade, esses detalhes específicos de cabo-verbe no que se refere à busca de informação que já existe para ser usada como base, para não nos fazer introdução de dados manualmente. Então, quando o profissional fosse a administrar a vacina, já ia buscar o indivíduo com base em alguns detalhes, lia toda essa informação e administrava a vacina. Já discutimos esses aspectos também mesmo quando eu estava aí há três, quatro semanas. Obrigada. Provavelmente a gente se encontrou no ateliê. Sim, acho que sim. Agora, uma outra questão que eu tinha, uma segunda questão tem a ver com a gestão de vacinas, o módulo de gestão de vacinas, portanto, gestão de estoque. Eu queria saber, não consegui perceber se existe ou não, há alguma traçabilidade sobre quem recebe e digo isso mesmo, quem, o nome, não é? Portanto, normalmente um sistema poderia ter, como é que eu ia dizer, cada pessoa, cada técnico de saúde tem autorização para chegar a um ponto e depois no passo seguinte terá-se certamente outra pessoa que ter autorização, etc. Eu queria perceber como é que o sistema pode nos ajudar a fazer um seguimento da vacina, desde que, desde quando ela for recebida, a partir do momento em que ela é recebida na estrutura de saúde, até o momento em que ela está a ser administrada a um utente. Ou seja, para a gente poder seguir o traço da vacina. Quem recebeu é a pessoa, mas entretanto outra pessoa é a pessoa. Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Sim, ia dizendo obrigado pela questão, eu acho que é uma questão muito pertinente. Ontem nós tivemos um encontro onde estávamos Capo Verde, OMS Geneve, OMS Afro, onde discutiu-se a volta de alguns aspectos e um dos pontos que foi levantado lá é que devíamos aceder ao que chamam de Stock Management Tool. Então, pediu-se que entrássemos em contato com a imunização para que pudéssemos apreciar como é que o Stock Management Tool está a funcionar neste momento. De modo que o processo provavelmente não seja, não tenha todos esses aspectos que a Ana Paula mencionou, mas que é algo que podemos ver como incluí-las dentro do sistema. Então, sim, nós temos também dentro do sistema preparou-se uma componente que está a ser aprimorada que tem a ver com o que eu estou a partilhar aqui, onde eu consigo mais no código de barras, buscar, pegar o produto, rastrear e poder fazer o tracking, como acabou de mencionar aqui, por produto. Isto aí ainda está no processo de desenvolvimento ou de aprimoramento, porque queremos ver como é que os países têm estado a lidar com este fator. e, como disse, foi por essa razão que achamos que é pertinente ver como é que o documento tem estado a ser gerido para que nós possamos ver como ajustar essas componentes que estamos a desenvolver para responder a essas componentes. Então, eu acho que, como disse, é muito relevante essa questão e eu acho que é algo que podemos aprofundar um bocadinho mais nos nossos próximos encontros. e, talvez, eu sei que o doutor Domingos está aqui, os colegas, talvez, a doutora também possa fazer parte da equipa que vai discutir provavelmente até depois deste nosso opinão. Obrigado. Vou estar e podemos continuar a discutir. Muito obrigada, sim, boa tarde. De noção de bom trabalho. Obrigado, obrigado. Já temos, acho que conseguimos, apesar dos problemas que tivemos no início, conseguimos colocar mais um, era para ser uma hora, eu não sei se alguém, podemos ter espaço para mais uma pessoa para fazer algumas questões. A ideia, como dissemos aqui, desse webinar era mesmo para trocar experiências e sabemos que os países todos estão a fazer os seus planos e era importante que verificássemos como cada um, cada país vai ou trocar experiências para podermos ver como implementar, usar o que ou como é que os outros estão a fazer para poder podermos adotar esses mecanismos. Sabemos que é um processo que está árduo, as pessoas ainda estão a correr atrás para desenvolver os planos e tudo mais, mas achamos que essa era uma boa oportunidade para partilharmos o que é que nós temos e como foi dito aqui anteriormente, esse é um pacote que vai sendo, depois de acordo com os guidelines que foram a ser desenvolvidos, vamos tentando ajustar para poder responder algumas realidades e sim, eu não sei, talvez, não sei se temos alguma questão adicional, não sei se você quer falar. Ok, sim. Atrás de mim mesmo para entrar nessa reunião, estou fazendo uma pergunta sobre a administração dessa vacina. Quantas doses, pelo menos, como a gente pode tomar durante essa vacina? Obrigado, obrigado, Jerobo. Aqui, como mencionamos também um bocadinho no início, que dependendo da vacina, vai dependendo do número de vacina, dependendo da vacina tem um número de doze que já foram definidas pelos fabricantes e tudo. Então, o que nós fazemos aqui no sistema é ajustar a vacina e as dozes com as suas dozes. sabemos que há um processo de monitoria frequente porque podem existir situações em que indivíduos que estão a tomar que terminaram por exemplo o processo de vacinação tenham que receber uma dose de reforço. Então, esse processo tem que ser administrado variando de vacina a vacina também, sim, principalmente de vacina a vacina e país a país dependendo do que for adotar. Então, nesse caso com que não existe um número fixo dizer que essas vacinas vão ter duas dozes ou uma doze ou três doze. As dozes que são colocadas aqui no sistema são as dozes que vêm recomendadas por vacina. Obrigado. Ok. Então, se não há mais questões nós agradecemos imenso pela participação e como dissemos no início este era um pequeno um primeiro exercício do processo onde nós partilhamos o pacote poderíamos organizar outros eventos por exemplo para vermos como é que podemos analisar os dados para criar as experiências existentes nos nossos países com relação à gestão e administração e acho que é algo que é importante quando começarmos o processo talvez mesmo quando aqui era mais para preparação o que precisamos fazer para nos prepararmos para a vacina mas agora depois teremos processo de como podemos avançar sim em relação essa 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 apresentação está a ser gravada logo que terminarmos será partilhada no YouTube já havia uma questão aí então poderemos partilhar a apresentação no YouTube os colegas podem sempre revisitar e também tem lá os contactos qualquer pode mandar e-mails será um prazer de suportar conversar com vocês e ver como é que nós podemos partir as experiências muito obrigado